E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Olá, eu me chamo Lola. Atualmente eu sou uma mulher separada. Vocês devem estar confusos, mas eu vou explicar tudo. Há alguns anos atrás eu me casei com o Yuri. Ele sempre foi um homem atencioso, presente, muito carinhoso e brincalhão. Mas um dia, o pai dele faleceu e ele teve que cuidar da empresa. E isso acabou tomando todo o tempo dele. Um dia eu descobri que estava grávida da Valentina e isso deixou o Yuri muito feliz. Ele ficou bem próximo a um certo período da gravidez. Mas voltou a se afastar de novo. Eu me sentia muito sozinha. Eu queria atenção. Eu estava muito triste. E então, quando a Valentina completou dois aninhos, eu resolvi pedir divórcio ao Yuri. Ele compreendeu. O Yuri nunca foi um homem possessivo. Atualmente, a Valentina tem sete anos. E eu ainda estou sozinha. Não me interessei por ninguém nesses últimos anos. Mamãe, mamãe. O que foi, meu amor? É hoje que o papai vai vir me visitar? É hoje sim, meu anjo. Papai! Quando foi que você cresceu tanto assim? O senhor vai ter que perguntar para a mamãe, porque eu não sei. Eu vou deixar vocês a sós. Não, Lola. Pode ficar aqui também. Ah, é. Tá bom, então. Filha, eu trouxe um presente para você. Filha, o papai tem que ir embora agora. Mas tá cedo ainda. Amanhã eu venho te ver de novo, minha princesinha. Mas vai demorar mais. Olha, eu te prometo que não vai demorar. Você confia no papai? Sim. Então, tchau, Lola. Tchau, Yuri. Ai, amiga. Que bom que tu veio me visitar. Eu tô cheia de babado pra te contar. Ah, menina. Não fique fazendo essas cara feia, não. Que eu sei que tu gosta de saber, tá? Então, conta logo. Então, você já viu o atendente da nova pizzaria? Amiga, não. Eu nem vou na pizzaria. Finalmente, a sua amiglis aqui vai desencalhar. Meus parabéns. Mas, e você? Eu? O que que tenho? Uai, louca. Já tá chonada em algum boy? Eu não. Misericórdia, menina. Desde que tu largou o Yuri, tu nunca mais arrumou ninguém. A não ser que... Você ainda não esqueceu o Yuri completamente. Tá doida, Juliana? É claro que não. Você tá ficando maluca? Aham. Sei. Você fica toda corada quando a gente fala dele. E também, eu não vejo outro motivo pra você estar sozinha cinco anos. E além do mais, você não se separou do Yuri por falta de amor. E até hoje você morre de ciúmes dele com aquela Carla. É, eu tenho 98,8% de certeza que você ainda gosta do Yuri. Eu não gosto mais do Yuri. Vai continuar sustentando essa mentira? Tá bom, então. Como foi seu dia com seu pai, meu amor? Foi muito legal, mamãe. O papai me levou no shopping. Que bom que se divertiu, minha filha. Ai, que ódio. Eu nunca consigo um horário pra sair com o Yuri. Todo tempo livre que ele tem, ele fica com aquela pirralha. Do que adiantou ele de se separar da Lola, você vai continuar com a casa dela toda hora, hein? De acordo com os cálculos, essa é a minha vizinha. Ela é muito bonita. Eu não tenho jeito mesmo. Ao cheguei na rua, já tô olhando pras mulheres. Tão bonita desse jeito. Eu deve ter até casado. Que triste. Oi, bom dia. Eu me chamo Vinícius. Me mudei pra cá na terça. Olá, bem-vindo. Eu me chamo Lola. E essa aqui é a minha filha, Valentina. Você tem filhos? Infelizmente, não. Por que não entra pra tomarmos um café? Ah, se não for incômodo. Ah, que isso. Então, me conta mais sobre você. Bom, eu me mudei pra cá porque fica mais perto do meu trabalho. Eu não tenho filhos, infelizmente. Não sou casado e gosto de bolo. Ah, desculpa. É que você é muito engraçado. Mas e você? O que você quer saber? Casar? Não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem. E não, eu não sou casada. Eu me separei do pai da Valentina alguns anos atrás. Ah, que bom. Quer dizer... Obrigada pela visita. Volte quando quiser. Ah, ok. Boa noite. Boa noite, Lola. Eu queria ver a Valentina. Ok, eu vou chamar ela. Quem era aquele cara saindo da casa da Lola ontem? Ah, eu tenho que entender que eu já perdi a Lola há muito tempo. Oi, Urizinho. Oi, Carla. O que você acha da gente estar aí pra tomar um café, hein? Eu tô ocupado agora, então... Se me der licença. Oi, Lola. Eu tô indo pra aí agora. Mas o que você tá sentindo, meu amor? Minha cabeça tá doendo muito. Eu já dei remédio pra ela, mas a febre não baixa. Como é que ela tá? Ai, ela tá reclamando de muita dor de cabeça. Desde quando ela começou a se sentir mal assim? Desde a tarde, depois da escola. Eu já dei remédio pra ela, mas a febre não baixa de jeito nenhum. Eu vou lá ver ela. Minha princesinha. Papai. Eu tô aqui com você agora. Bom dia. Bom dia. Vocês estavam tão fofinhos ontem que eu fiquei até com pena de te acordar. Bom, de qualquer maneira, me desculpa por ter dormido aqui. Não precisa se desculpar. Bom, eu tô indo pra casa. Qualquer coisa sobre a Valentina, você me avisa, tá? Pode deixar. Você tá se sentindo melhor, meu amor? Sim. Mamãe, o papai ficou aqui comigo? Ele ficou, filha. Oi, Lola. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Então, cadê a Valentina? Acabei de deixar ela na escola. Ah, tá. É, lá vem. Juliana e seus babados. Na verdade, eu já vim aqui pra falar de você. Hum? Falar de mim? Sim, amiga. Temos que arrumar um namoradinho pra você. Mas eu não quero um namorado, Juliana. Eu tô muito bem sozinha. Por que que você não é bem um hábito de namoro? Eu não quero um namorado. Mas por que você não quer um namorado? Porque eu ainda amo o Yuri. Ai, eu sempre soube. Mas e agora, amiga? E agora, nada. Como assim, Lola? Eu já me separei do Yuri há muito tempo. Ele nem deve mais olhar pra mim desse jeito. Hum. Mãe, tá tudo bem com a senhora? A senhora tá triste desde a hora que a tia Julie foi embora. Tá tudo sim, meu amor. Alô? Mãe? Oi, filhote. Como você tá? Eu tô bem, mãe. Eu tô pensando em ir passar uns dias aí com você. Tá bom. Mais um dia tedioso e cansativo. Essa casa fica tão sem graça quando eu levo a minha pequena pra escola. Olá, querido. Onde está a Carla? Como assim, cadê a Carla, mãe? Na casa dela, provavelmente. Eu não acredito que você ainda não se casou com ela. Você já se separou daquela... Olha só, não xinga ela na minha frente. Você já se separou daquela mulherzinha há anos. E por que ainda não se casou com a Carla? Porque eu não gosto dela. A Carla sempre fez tudo por você. Mãe, não vai acontecer nada entre eu e a Carla, entendeu? Eu sabia que isso iria acontecer. Ai, só você pra me tirar desse tédio. Eu nem sei do que você tanto ri. Eu nem sou engraçado. Vou pedir uma pizza pra nós três. Oba! Senhorita Alice, que prazer revê-la. Também é um prazer te ver, querida. Ai, você sabe que eu teria gostado muito se você tivesse sido minha nora. Ai, eu também iria adorar. Eu gosto muito do seu filho. Se eu tivesse uma chance, eu faria desse homem o mais feliz do mundo. E daria também vários dedinhos pra senhora, claro. Mas não se preocupe, minha querida. Eu vou te ajudar com o Yuri. Não foi à toa que eu vim passar uns dias aqui. Boa tarde. Eu queria levar a Valentina num passeio. Já vou chamar ela pra você. Você também pode ir se você quiser. Ah, é... Tá bom. Mãe, eu posso ir brincar com as outras crianças? Pode sim, meu anjo. Aí, para de me olhar assim. Assim como? Ah, não sei. Oi. Oi, qual é o seu nome? Eu me chamo Valentina. E você? O meu nome é Ícaro. Eu tenho sete anos, e você? Eu tenho oito. E você é muito bonita. Ah, obrigada. Mas aí, por que você resolveu fazer esse passeio logo hoje? Hoje não seria um dia pra você ir pra casa, relaxar e ficar de boa? Eu que eu não quero muito voltar pra casa. Mas por quê? A minha mãe veio passar uns dias aqui comigo. E tudo que ela faz é reclamar, falar mal de você e me obrigar a querer sair com a Carla. Eu, sinceramente, não sei o que eu fiz pra sua mãe não gostar assim de mim. É que a minha mãe diria que eu me casasse com alguém da alta classe social. Essa pessoa seria a Carla, no caso, por ela ser filha de um dos amigos do meu pai. Mas daí eu conheci você. E me apaixonei. Eu adorei o nosso passeio hoje, papai. Que bom que você gostou, minha pequena. Mas agora o papai tem que ir pra casa, tá bom? Isso aqui tá só mais um pouquinho. É que eu realmente tenho que ir, meu anjo. Deixa eu ir com o senhor. Tina, eu não vou ter tempo pra cuidar de você. Tá bom, papai. Eu não vou mais insistir. Eu prometo que nós vamos fazer outro passeio essa semana ainda, tá bom? Onde você tava, filho? Com a minha filha. Resumindo, você estava com a Lola. Por que insistir em ver essa mulher? Você nunca tem tempo pra sair com a Carla, mas tem tempo pra ficar com essa pirralha. Você nunca me ouve. Mãe, vê se entende. Eu não gosto da Carla. E a Valentina é minha filha. E eu sempre vou ter tempo pra dar pra ela. Parece que o Yuri ainda gosta da Lola. Será que eu vou ter que tirá-la do meu caminho? Nossa, que empolgação toda é essa aí? Amanhã é o meu primeiro dia de trabalho. Eu acho que eu vou precisar de muita sorte. Mas por quê? Do jeito que eu sou desastrado, é bem capaz do chefe me mandar embora na primeira olhada. E depois você diz que não é engraçado. Com licença, filho. Eu quero me desculpar com você. Eu estou meio estressada esses dias. Não estou pensando duas vezes nas coisas que eu falo. Tá tudo bem, mãe. Obrigada, filho. Nossa, Dona Alice, a senhora atua muito bem. Até eu acreditei. O Yuri ainda vai ser seu. Mais cedo ou mais tarde? Tá tudo saindo como planejado. Com a ajuda da Alice, o Yuri vai ser meu rapidinho. E assim que tudo der certo, a gente se casa e ele vai ser meu. Ai, eu já posso até sentir a grana nas minhas mãos. Depois eu só preciso arranjar um jeito de acabar com ele e tá tudo certo. Então, tudo será meu. Já que meu papai resolveu deixar tudo pro meu irmãozinho, eu vou conseguir o dinheiro do meu jeito. Papai do céu, as pessoas dizem que se eu pedir algo pro senhor, o senhor me dá. Eu queria ser igual as outras crianças, sabe? Ter uma família normal. Mas eu não sei se o senhor sabe, mas meu pai e minha mãe não são mais um casal. Eu entendo que eles não se gostam mais. Mas eu fico muito triste quando o papai vai embora. Ou então, quando a mamãe não tá com a nós dois. Eu fiquei tão feliz quando a gente fez aquele passeio aquele dia. Eu não fiquei com saudade de nenhum dos dois. Eu me senti uma criança normal. Eu queria que fosse sempre assim. Ou talvez eu esteja sendo ingrata e egoísta. Oi, Dona Lizzy. Por que a senhora me chamou aqui essa hora, hein? Já faz um tempo que eu descobri o que impede o meu filho de se encantar por você. E nós vamos eliminar esse ser insignificante. Assim, por acaso a senhora tá falando da Lola? Nossa, você é esperta. Então, o que a gente vai fazer, hein? Ai, mais um dia cansativo de compras. Ai, acho melhor eu me apressar. A Júlia não gosta de ficar esperando. Ai, por que essa criatura tá demorando tanto? Eu quero a minha água mineral pra ontem. Ah, ela tá vindo ali. Lola! Ai, levaram a Lola e não disseram mais nada. Será que eu ligo pro Yuri? Como é que ela tá? Os médicos ainda não disseram nada. Como foi que isso aconteceu? Ela tava atravessando a rua pra me encontrar do outro lado. Mas um carro acabou batendo nela. E a pessoa que atropelou ela? Ela ajudou em algum momento? Não. Ah, mas eu vou encontrar essa pessoa. Segundo dia de trabalho. E eu nem sei o nome do meu chefe ainda. Triste. Mas tão bem. O cara tava aqui agora. E saiu correndo do nada. O bicho é a culpada mesmo. Lola! Você acordou! Cadê a minha filha? O Yuri foi buscar ela agora na escola. Inclusive, ele chegou aqui voando quando eu falei de você, tá? Para, Juliana. Para, Juliana. Tá bom, tá bom. Vamos falar de você. Como é que você tá se sentindo, amiga? Parece que passou um trator por cima de mim. Eu tô com um pouco de dificuldade pra mexer a minha perna direita. Relaxa, amiga. Foi por causa do acidente. Já já passa. Papai! Oi, minha pequena. Por que veio me buscar na escola hoje, pai? É que a sua mãe não pôde vir hoje, meu anjo. Por quê? Ela sempre pode. A sua mãe sofreu um pequeno acidente, é só. Como assim, pai? Que tipo de acidente? A Lola foi atropelada, Tina, mas... A mamãe vai morrer? Não, meu amor. Os médicos tão cuidando muito bem dela. Não se preocupa. Vai ficar tudo bem, tá bom? Fiquei sabendo que você já tinha acordado. Como é que você tá se sentindo, Lola? Eu tô bem, na medida do possível. Eu já busquei a Valentina na escola e deixei ela lá fora com a Juliana, tá bom? Obrigada por tudo, Yuri. Bom, eu quero te fazer uma proposta. Pode falar. No que acha de ficar lá em casa até se recuperar completamente do acidente? Não precisa, Yuri. Eu posso ficar na minha casa. Ah, eu insisto. Lá você vai ter três empregadas à sua disposição. Aceita, pô. Vai ser só até você se recuperar. Tá bom. Agora eu vou deixar a Tina entrar pra falar com você. Hum. Onde você estava? E quem é essa pirralha aí com você? A Lola sofreu um acidente hoje de manhã. E eu vou ficar cuidando da Valentina. Essa daqui é a sua neta. É, esse aí daqui era o seu antigo quarto. Mas acho que não cabe mais você aqui dentro. Que lindo! Essa não é a filha do Yuri? Pra ela estar aqui, a mãe já deve ter sido atropelada. A sua inimiga já foi atropelada, querida. Agora é só esperar ela falecer. Tem certeza que a pancada foi forte? Se ela sobreviver, com certeza será um milagre. Minha mãe e a Carla foram responsáveis pelo acidente. Eu preciso pensar muito bem no que eu vou fazer agora. E apesar de tudo, ela ainda é minha mãe. Mas mesmo assim, não é porque ela é minha mãe que ela pode fazer coisas erradas. Papai! O que foi, filha? Eu posso dormir com você? Eu tô com medo de dormir sozinha. Tá bom, mas é só porque o papai aqui é muito legal. Ok, eu vou pegar um suco pra gente. Eu nem acredito que eu tô tão perto de ser dona de todo aquele dinheiro. Ai, eu esqueci de perguntar pra Carla que sabor ela quer. Eu tenho tantos planos pra quando eu finalmente ficar rica. Ai, eu não decidi a maneira que eu vou ficar viúva. Tenho muito a planejar ainda. Aquela velhota, acha mesmo que eu gosto do Yuri? Ah, ele até que é bonitinho, vai. Mas eu chego aos pés do dinheiro dele. Ela quer tirar a vida do meu filho. Então, você tá se sentindo bem? Precisa de alguma coisa? Relaxa, tá tudo bem, Yuri. Mamãe! Oi, meu anjo. Eu não posso deixar aquela cobra se casar com o meu filho. Será que eu deveria contar tudo pra ele? E pensar que eu passei anos jogando a Lola. Enquanto a verdadeira interesseira era a Carla. Eu tenho que admitir que eu fui muito injusta com o Yuri. Principalmente com a Lola. E esse aqui vai ser o seu quarto. Tinha me esquecido de como essa casa é grande. Você vai se acostumar de novo. Eu te amo tanto, Lola. Filho, nós precisamos conversar. Eu já falei que a Lola vai ficar aqui até ela se recuperar. Filho, não é sobre isso. A Carla é uma pessoa horrível, filho. Como assim, mãe? Esse tempo todo eu joguei a Lola achando que ela era uma interesseira. Mas a única interesseira da história é a Carla. A Carla pretendia tirar a sua vida depois que vocês se casassem. Só pra ficar com o seu dinheiro. Eu estava ajudando essa pessoa maravilhosa. E fomos nós que mandamos atropelar a Lola. Me perdoa, filho. Eu achei que eu estava fazendo um bem pra você. Mas de bem eu não tinha nada. Ainda bem que eu nunca caí no joguinho da Carla, né? Mas mãe, enquanto a Lola... Você vai ficar tratando ela mal pra sempre? Eu sempre achei que a Lola só queria o seu dinheiro porque ela vem de uma família mais humilde. E quando vocês se separaram, eu tirei as minhas conclusões. É que você nunca me contou o motivo da separação. Vocês eram um casal tão lindo e perfeito. Eu só queria entender porque aquilo aconteceu tão de repente. E eu vou te contar tudo, mãe. Nossa! A casa do chefe é tão grande. Que estranho. Achei que tinha ouvido alguém. A pancada foi forte mesmo. Tio Vinícius! Valentina? Mamãe, o Tio Vinícius tá aqui! O Vinícius? O senhor tem uma reunião agora na empresa. Ok, eu já tô indo. Lola? Não vai dizer que você é ex-mulher do senhor Yuri. Sim. Você já se conheceu? Sim, ele é o meu melhor amigo. Aqui, ela é senhora, tá bom? Mas ele é o meu amigo. Vambora, Vinícius. Ah! Mãe, rapaz! Isso tá muito feio. Lola! Pois não, Dona Alice. Eu queria que nós pudéssemos ser amigas. Dona Alice? A senhora não gosta de mim, lembra? Isso é passado, Lola. Vamos começar do zero. Eu consegui dar uma escapadinha pra vir aqui te ver. Rapaz, aquele homem só faz pegar no meu pé. Valentina, por que me trouxe no quarto do seu pai? Quando eu fico com medo, eu durmo aqui com o meu pai. Mas ele ainda não chegou do trabalho. A senhora pode dormir aqui comigo? Que tal a gente dormir no meu quarto? Mas eu quero que você durma aqui comigo até o papai chegar. É que tipo assim, filha. Por favor, mamãe. Ai, tá bom, meu anjo. Ai, se eu pudesse, eu só trabalhava em casa. Nossa, Luna, o que é isso no seu cabelo? Hã? Calma, eu tô aqui. Eu te peguei. Bom dia! Ah, cara, você estragou tudo! Hã? Hã? Você também acordou no meio da noite? Não, na verdade eu nem dormi. Tava terminando umas coisas aqui da empresa. Yuri, sobre hoje, é... Tá, tudo bem. Seria pedir demais a gente terminar aquele beijo? Não. Seus olhos são lindos, sabia? Você ainda usa minhas roupas? Claro que não. Tá usando agora. Cafu, né? Ai, eu quero. Fica bem, meu amor. Ah, que bom que você tá se recuperando do acidente. Ai, mamãe. Ai, vovó. Mamãe, você ficou com medo ontem à noite? Não, meu anjo. Então, por que a senhora dormiu com o papai? Soltas babada, amiga. O Yuri ainda gosta de mim. Você só reparou nisso agora? Ontem a gente se beijou. Finalmente, né? Vocês estão juntos de novo? Sim. Mas peraí que agora eu fiquei curiosa. Se vocês se separaram, vocês vão ter que se casar de novo? Provavelmente. Agora eu vou desligar, amiga. O Yuri chegou da empresa agora. Isso mesmo, vai lá. Dá atenção pro seu maridão. Ou namorado. Ah, sei lá. Tchau, Mink. Tchau, Juliana. Como foi na empresa? Foi tão cansativo que eu nem quero mais falar sobre esse assunto. A Valentina já foi dormir? Sim. Ela cismou que ia ficar te esperando, mas acabou pegando no sono. Eu juro que eu tento chegar cedo, mas eu não consigo. Não se preocupa com isso. Nora, mas é claro que me preocupo. Você me largou por causa disso, né? Eu já te perdi uma vez por causa disso e eu não quero perder de novo. Tchau, mamãe. Se comporta na escola, hein? Uhum. Volta rápido, senão eu vou ficar com saudade. Pode deixar, meu bem. A Lola e o senhor Yuri estão juntos de novo. Eu espero que o Yuri faça ela feliz dessa vez. E finalmente nós vamos conhecer a pizzaria que o seu boy trabalha. Venham por aqui. Venham por aqui. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí e bora chegar a 2 milhões de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos. Uma boa semana. Um beijo, um queijo e tchauzinho.